E hoje vamos ter o último paredão do BBF. Sim, meus amigos, depois de 7 longos paredões, chegamos ao oitavo paredão do BBF. E esse é o último paredão porque o próximo é a grande final. E a grande final, vocês sabem, é especial. Neymar já tá na final, mas agora, quem ele vai enfrentar na grande final? CR7 ou Salah? Temos dois jogadores bem diferentes dentro de campo. Um já é consagrado e tem 34 anos de idade. O outro tá na metade da sua carreira e joga atualmente no melhor time do mundo. Falando dentro do jogo, um já passou por vários paredões, outro já passou por um único paredão, que foi o segundo paredão mais acirrado dessa edição. Aí eu pergunto pra você, Salah, será que aquele paredão vai te dar força nesse paredão contra o CR7? O que será que o público decidiu? Hum, é sempre uma pergunta muito difícil. Eu sempre me pergunto aqui, o que o público tá julgando? Será que é o desempenho deles nas provas? Ou será que é a popularidade na vida real? Bom, eu não vou me meter no julgamento do público, mas eu vou repetir uma coisa que eu já falei em outra eliminação. Quando você cai no paredão contra um dos melhores do mundo, você está ferrado. E sim, Salah, você caiu no paredão contra o CR7 e você está eliminado. E sim, Salah, você caiu no paredão contra o CR7 e você caiu no paredão contra o CR7. É, meus amigos, chegamos no penúltimo episódio do BBF. Mais uma vez, eliminamos um jogador. Salah se foi, sobraram CR7 e Neymar. E como vocês podem ver de fundo, os dois estão abraçados agora, pensando, cara, como é que a gente chegou na final, né? Foi uma loucura essa edição, foi muito legal, cara. E agora vamos ter que decidir o vencedor da edição. Já já eu vou abrir a enquete pra vocês lá no meu Instagram, mas antes da gente votar no vencedor, vamos fazer um amistoso aqui que não vai valer de nada. Bom, vamos fazer aqui um CR7 contra Neymar, 11 CR7 contra 11 Neymar. Só pra gente fazer uma exibição dos dois jogadores e tirar aquela contraprova que ficou marcada na história do Neymar. Ele tomou de 6 a 0, galera. 6 a 0 numa prova bate-volta, se eu não me engano, no episódio 6 ou 5. Enfim, foi simplesmente humilhante. E eu quero tirar essa contraprova no episódio de hoje. Mas lembrando que o resultado dessa contraprova não vai valer nada, tá? É apenas exibição. Vocês podem ver a escalação do Cristiano Ronaldo. Tem as mini faces ali bugadas, mas é porque eu tive que copiar a base do Cristiano Ronaldo. E acaba ficando a face do jogador que eu peguei pra copiar a base do Cristiano Ronaldo. Tá aí a escalação do Neymar. Vamos lá ver quem vai levar esse jogo de exibição. E rola lá pelota. Lembrando que é CPU contra CPU. Eu não mexo em time A, eu não mexo em time B. Se terminar empatado, vamos para os pênaltis. E é isso aí, no fim do episódio, eu abro a votação lá no meu Instagram pra gente definir o vencedor. Lembrando que nessa enquete, como é a final, você vai votar pra ganhar e não pra eliminar. E olha o Cristiano Ronaldo, já começa fazendo a zero. Pô, Neymar, se você tomar de 6 de novo do CR7, vai ficar feio pra você, cara. Vai ficar muito feio, cara. Fechou? Olha o Neymar chegando aí. Pode empatar. A marcação do Ronaldo é muito boa. E eu tenho que falar uma coisa pra vocês, cara. Pra mim, o CR7 foi o melhor goleiro dessa edição. Ele fez defesas sensacionais, né? Foi o melhor goleiro de... O jogador de linha aqui dentro dos nossos participantes jogando no gol. Ih, vai fazer o segundo, hein? Tocou do lado. Tomou o segundo. Eita, Neymar. Não sei se vocês lembram, mas o CR7 defendeu uma bola do Mané naquela prova bate-volta. E se ele tomasse aquele gol, iria enfrentar o Neymar no paredão, né? Acabou salvando naquela defesa e acabou jogando o Mané pro paredão contra o Neymar. Aquela defesa ali foi fundamental pro CR7 chegar até a final, né? Mas ele fez outras grandes defesas. Não foi só aquela defesa, não. Ele fez outras grandes defesas e por isso tá aí na grande final metendo 2x0 no Neymar. Bom, falando sobre a trajetória do Neymar, pra mim ele foi um dos piores jogadores nas provas. Prova do líder, prova bate-volta. Ele perdeu quase todas, né? E foi... Olha o Neymar bateu! Olha! E o Ronaldo quase pegou. Neymar consegue diminuir pra 2x1. Eu não tenho os números exatos de paredões, mas acho que o Neymar participou de 3 paredões e o CR7 de 2, né? Enfim, foi uma trajetória bem difícil pro Neymar. Olha o Neymar chegando. Bateu de fora, Ronaldo! A bola só pro Neymar. Será que ele vai empatar o jogo agora? Vai tocar, vai cruzar, vai fazer o quê? Tocou atrás, o Neymar bateu. Bloqueado pelo CR7. Bola. Bateu! O Ronaldo espamou o Neymar no rebote. Tá impedido! Foi uma boa defesa do Ronaldo, né? Só tomou o gol porque o Neymar tava impedido. Bom, vamos começar o segundo tempo. Neymar 1, Ronaldo 2. Vamos ver quem vai levar a melhor nesse segundo tempo e vencer esse amistoso de exibição. Não vale nada, 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 nada. Lá vem o Neymar. Olha ali, passando voado na esquerda. Vamos olhar. Perdeu o tempo tocando aí. Deu certo. Olha aí, olha aí. Bolão! Ronaldo conseguiu interceptar o passe. E lá vem o Ronaldo. Quer matar o jogo. Sabe que 2x1 é muito perigoso. Arma de jogada agora pelo meio, pela direita. Bolão vai apitar o cruzamento. Cruzou o Ronaldo. Bloqueia o cruzamento. E tira a bola. Ronaldo raçudo. Tá levando a sério esse amistoso. Mas a bola é do Neymar. Toca no Neymar da direita. Tenta o cruzamento. O Ronaldo mais uma vez na raça. Tira a bola. E, por enquanto, vai levando a melhor. 2x1. Faltam 10 minutos. E ele precisa fazer um gol para, pelo menos, levar para as penalidades. Se fizer 2, vence esse amistoso que não vale absolutamente nada. Faltam 8 minutos agora. Neymar. Ronaldo na marcação. Consegue tocar ali. Mas o Ronaldo, lateral esquerdo, tá jogando muito, hein? Bolão. É o lançamento. Vai dominar. Vai cruzar. Será? Vai bater para o gol. Tocou o Ronaldo! Para acabar. Suu! É o Ronaldo original, hein? Número 7. Ha, ha, ha. Bom, o Ronaldo leva esse amistoso. E esse daí foi o segundo confronto entre os dois, né? Primeiro venceu por 6x0. Agora venceu por 3x1. E vocês ouviram a torcida da Juventus fazendo? Suu! Ha, ha, ha. Pela jogada pela esquerda. Tocou do lado. Neymar não conseguiu pegar a bola. E é 3x1 para o CR7, meus amigos. Que jogaço. É, meus amigos. Está chegando a hora da verdade. A hora em que eu vou abrir a votação lá no meu Instagram. Ha, ha, ha. Eu quero ver, hein? Quero ver quem vai ser o campeão. Lembrando que a enquete dura um dia. Começando hoje. Quarta-feira. Vai até quinta-feira. 6h15 da noite. Olha aí, o Neymar quase fez o segundo. Se você estiver vendo esse vídeo 2, 3, 4, 5, 1 mês depois. Saiba que a votação já foi encerrada. Beleza? É isso aí, rapaziada. Enquete aberta lá no meu Instagram. Vote para ganhar. Não é para eliminar. Vou falar mais uma vez. É para ganhar. Quem você quer que seja campeão? Ronaldo ou Neymar? Se você quiser ver o Neymar sendo campeão, você vai votar no Neymar. Se você quiser ver o CR7 campeão, você vai votar no CR7. No Ronaldo. Não é para eliminar. Não é para eliminar. Não é para eliminar. Não é para eliminar. Eu estou falando isso várias vezes porque muita gente não vai entender mesmo assim. Beleza? Então está aberta a enquete lá no meu Instagram. André.luiz1993. Para você votar é muito simples. É só clicar nessa carinha linda quando você abrir meu Instagram. Clicar na minha carinha. Você vai parar nos stories do meu Instagram. E aí você vai encontrar a enquete para votar no ganhador do BBF1. Fechou? Vejo vocês no próximo episódio com o anúncio do grande vencedor da primeira edição do Big Brother Futebol. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Fui. E aí você vai encontrar.